Sim, vamos ao vivo com o Emerson Willian que está acompanhando mais um evento, Café com Negócios. Oi Emerson, bom dia pra você, como que está a movimentação por aí? Olá Ana, olá Toto, olá pra você, audiência que está nos acompanhando aqui pelo RCN Notícias. Exatamente, estamos ao vivo aqui no Café com Negócios, mais um evento do Grupo RCN de Comunicação em parceria com o empresário Márcio Viegas. Esse evento que está se consolidando como o maior evento empresarial de Três Lagoas e região que está atingindo também níveis aí nacionais. Agora vou pedir pro meu cinegrafista, Maxi, vou mostrar como está a movimentação aqui no Papilão Bife. Onde está acontecendo essa edição no Café com Negócios. Olha só, o evento ainda não começou, ainda não se iniciaram as palestras, mas as pessoas já estão chegando. Você que está aí com o convite, você que já comprou seu convite, você que já recebeu o convite, você que ganhou o convite dos nossos sorteios realizados aí na programação da TVCHD e da Cultura FM, já pode estar vindo aqui porque o pessoal já está se movimentando, já está chegando, já estão se reunindo, já estão conversando. E agora eu estou aqui também com a palestrante de hoje, a Renata Fernandes, que vai estar falando pra gente aqui sobre o que ela veio trazer de conhecimento, de experiência aqui pra gente. Renata, bom dia pra você. Gostaria que você falasse, né, o que vai ser falado aqui hoje, o que você vai trazer de conhecimento, de experiência da sua trajetória de vida, tanto da vida pessoal, tanto da vida empresarial para os presentes. Bom dia, bom dia a todos. É um momento de muita alegria e muita satisfação pra mim, né. Viver a minha vida sempre com o empreendedorismo e ser chamada para um evento de tamanha magnitude pra falar daquilo que eu melhor sei, que é a minha vida e daquilo que eu amo, que é o empreendedorismo, não tem motivo de maior alegria e honra também. Nada como também ser reconhecida, né, como alguém que fez a diferença dentro do empreendedorismo. Renata, você é do ramo da metalurgia, que também participa aí na construção civil da cidade, com construções grandes, pequenas, de médio porte. Eu gostaria que você falasse a respeito da construção civil aqui em Três Lagoas. Nessa semana a gente exibiu uma reportagem mostrando que o setor da construção civil tem sido o principal responsável pela geração de empregos aqui no nosso município. Isso tem sido refletido no seu negócio? Com certeza, reflete totalmente. Três Lagoas passa por um grande crescimento e a construção civil tem que estar presente, porque é ela que vai dar toda a estrutura para esse crescimento, né. E quando se fala em estrutura metálica, nós estamos lá, fazendo obras pequenas, grandes, enfim, de tamanho forte. Em relação à mão de obra, nós temos até uma dificuldade hoje de contratação. Eu digo que nos últimos um ano e meio eu não me lembro de ficar sem vagas para serem ocupadas dentro da nossa empresa. Então é uma busca constante, uma qualificação constante e demonstra esse crescimento de Três Lagoas. Isso também foi apontado na nossa reportagem que a gente exibiu, que a demanda tem sido muito grande, mas a mão de obra está em falta. E é uma cidade que está em tamanha expansão, ou seja, demanda cada vez mais pessoas qualificadas para atuar na construção civil aqui do município, né. É isso mesmo. E nós pensamos que o melhor ambiente para qualificar é dentro da nossa empresa. Então nós contratamos jovens e nós damos a oportunidade deles crescerem, se lapidarem dentro da empresa, aprenderem. Nós temos também o sistema S que funciona demais dentro da nossa cidade, apoiando. Três Lagoas é uma cidade de desenvolvimento. Isso é fato. Isso é fato. E as nossas empresas, nós empresários, temos essa grande vantagem de poder acompanhar esse crescimento, né. E o meu case, ele está realmente linkado a isso. É esse crescimento que Três Lagoas, a essa onda que eu peguei e não quero sair de cima. Certo, Renata. Muito obrigado pelas informações. Uma boa palestra para você. E é isso aí. Mais informações, mais a cobertura completa, aliás, do Café com Negócios, você confere já já no TVC agora, né, às 11 horas, na TVC HD, canal 3.1. E também no RCN Notícias, já na segunda-feira de manhã. Mais informações a respeito dessa edição do Café com Negócios, você também pode encontrar no nosso portal rcn67.com.br. Ana e Totó, eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado.